3 mil militares e membros de órgãos públicos federais e estaduais se uniram para combater crimes transfronteiriços e ambientais nos estados do Amapá, Pará e Maranhão. Para monitorar e reprimir as atividades ilegais, foram empregados meios navais, terrestres e aéreos em pontos estratégicos, além de equipamentos tecnológicos de última geração. As ações foram desenvolvidas na fronteira marítima, até o limite da zona econômica exclusiva, incluindo águas interiores e portos, e na fronteira terrestre. O trabalho integrado resultou na apreensão de mais de 200 mil toneladas de minérios, a maior apreensão já realizada no país. Ainda foram apreendidos drogas, madeiras e motosserras, pescado, embarcações, cigarros, armamentos e munições. Os números alcançados demonstram o poder de interoperabilidade das Forças Armadas e de órgãos de segurança pública e ambientais. O Estado se fez presente em diversos locais de baixa densidade populacional e de precárias condições de infraestrutura, não só contribuindo para a segurança de todos, mas também prestando assistência hospitalar para aqueles que tanto necessitam. A Operação Ágata Norte reforça o compromisso de defender a pátria e proteger o povo brasileiro. Continuaremos na missão de manter a segurança nacional. Comando Conjunto Norte, cuidando da segurança da Amazônia Oriental. A Operação Ágata Norte